Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Aqui ó É a MSC vai melhorar se tu tem aqui upgrade Ah eu vou fazer isso Vou vim pro crash outro daspoli é Pon hata KdyžO ekjed תçao co actively ä The 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 Fude a pênya! Não. A outra coisa? Cuidado. Estou na minha boca. Ape, pênya. Ape, pênya. Fude a pênya. Ata a praça. para o chão! Mazei! Tu boi, vás tady é? Ty hajzle! Tu biseš kripl! Auuu Auuu Tak, další Auuu Tyve Ten zamiezovačnic moc, teda, jako Tyve Desetkrát byk byl mrtvej Mazej Ještě ty seš tady Tyve, já ho netrefím, nebo co Teď jelej, hni se Tyve, tady mám žádnou jinou zbraň, nebo co Tak a máš to Ještě tady nějďalší Tyve, tam ne vidím Auuu 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 Tyve, to bó vrk Auuu Tyve, kde Tyve, kde Seš? Pojď, vystrž hlavu, aspoň Tyve, kde Tyve, to bude, kde zbeder Tyve, kde Pojď, kde Tak, dobro. A uro. Tyve, kde Tyve, kde říkane Tak Zbude Tive, to sem, jako, úplně nevychytal. Tak, jednoho sem se estrelil. Au. Tive, co tady dêláš? Nee, tive, basta de nějak moc. Aaaaaaah. Ustupněji, tak se začádá. Přítá, a se vyníme hodně. Jimmy, hodnějte hodně! Hodnějte hodně! Hodnějte hodně! Je to asi? Ustup! Nežnájte hodně! Pelozão de portuguesa! Abreze! Abreze de abenço! Abreze de abenço! Abreze de abenço a rejeitar! Coi mais um, tienes muito McCrédio! Ahm, vamos começar! Ah, eu acho que eu não sei dar o vídeo. Eu sou nervoso. Tiva, eu não tenho mais de Tiva, eu não tenho mais de Abreu Tiva, eu não tenho mais de Tive, eu tenho que eu não posso matar. No, que é. Agora eu tenho que escolher. Porque eu não tenho nada, não tenho nada. E eu tenho que chegaria muito longe. O que é que não chegou? Aqui não é? Não. Tem alguma coisa. Eu sou blb, porque eu posso fazer uma coisa. Tem uma coisa. A aqui é essa. Eu estou aqui. Não, eu estou aqui para ver. Eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Eu estou aqui. O que aconteceu aqui? Aparecí, acho que estou perto do bewetí, você está lá? Sim. Sim. Čím víc toho pozbíram, tím líp. Tam je taky něco schovanýho. Dobrý. Kolejný? O, o, jsem kěl střílat. O, o... Co tě tako dřívá? Tram si, že tě poušil very tam. Svá to poslední. Just tří, že tady mě zemlí z toho tще. Chodźme se to! Você pode chegar lá! Por lá! Cuidado! Nós vamos nos derrubar! Não deixe eles cair! Mas no o que vai do que? Estar no outro lado... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jalai, jalai. Maravilh, Bora. ... A CIDADE NO BRASIL O que é isso agora? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ou não. Eu vou lutar, Trinití, com você. Mas meu objetivo é o mesmo. Se eu fornecer agora... Você sentiria que você estaria deixando ele. Não só ele. Eu preciso de respostas, Jacob. Eu preciso de entender. Você vai. Agora, minha preocupação é para minha cidade. É sobre a montagem pass. É uma jornada de um dia. Mas talvez seja um caminho para o antigo. Você resta. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Jacob, você está lá? É... É... Um... 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 . 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 Aplauda! Aplauda! Só te quero! Se tiver alguém aqui, está seguro. Você pode agora. Estou sem estar escutando aqui. Não há nada, definitivamente o suficiente para se esconder. O que é isso? Talvez você tenha um dos títulos. O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que ter que verificar o último. Há! Blu... Abreu... Stop! Não mais perto! Não estou com Triniti. Meu nome é Lara, e... seu arma não está fechada. Posso ver que o cilindro está fechada. Abreu-se nunca funcionou. Abreu-se. Só preciso... Puxar um momento. Lara, foi? Sou Nadia. Posso usar sua ajuda. O que eu posso fazer? Meu pai foi fora da casa na noite. Acho que ele está indo para o Vilel, onde o cilindro, Baba Yaga, mora. Eu estava tentando encontrar com ele, quando os invaderos me pegaram. Antes de eu nascimento, o cilindro matou a minha irmã. O pai... Falou-se sobre a salvagem, mas nunca pensou, que ele realmente vai passar por isso. Não há muito tempo, e eu não estou com vontade de ir para mim. O pai foi fora da casa. O pai foi fora da casa. Eu estou com vontade de ir para o Vilel. Lara, você virou de volta. Meu pai foi fora da casa do Vilel. Eu acho que ele vai para o Vilel que se achou. Eu acho que ele vai para o Vilel que está levantado. Ele está tentando encontrar com ele com a Miniglas do Vilel. Ele está tentando encontrar com ele. Ele está tentando encontrar uma casa com o Vilel que está matando. O pai sempre falou sobre a Vilel, mas eu nunca pensou. Eu pensei que ele vai com isso. Não há muito tempo e eu não consigo ir para o mesmo. Temos que encontrar ele. Jacobes pessoas foram fechados para trabalhar aqui. Não há muito tempo, mas se lutar com nós, Você pode usar isso. Você pode usar isso também como um alimento. Vou experimentar aqui na hora. Não, então. Ales. Aqui também na hora. Oi, o parada. Tiva, co me dê píše? Não vou lá sem žádný info. Tiva, co teď sem přišel. Nemise dostupná. Tak já nevím. Nemise dostupná. Necesitáme na několik. Oh, Deus. Jeste se? Você está tudo bem. Eu живo, mas preciso de um lugar seguro para desistir, caso os invaderos voltam. Tem uma caixa, por cima da briga. Um beca, Dan. Eles não olharem lá, mas não consigo sair do meu próprio. Não assim. Se você pode matar eles, temos um lugar seguro para desistir. Talvez mesmo tenha algo para o seu pistola. Posso nos ajudar? Ingeros Territory Mission Reward Pistols Site. Desculpe, preciso encontrar Jacob. Não. Laura, você está voltando. Posso me ajudar? Artículos Territory Mission Reward. Não, não, não. Não, não, não. Um outro meio, pode voltar para o instante. A luta não, não, não. Estou. 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 Sovjetos soldados, algo horrível aconteceu aqui. Definitivamente russo, mas parece que essas marquinhas puxam para um lugar próximo, mas não podemos juntar-se. Lára, você está bem? Sim, estou na base do antigo soviético. Estou fazendo o caminho para a entrada da caixa de caixa. Você pode me encontrar lá? Estou no caminho. No, então, mas... O que temos aqui? Estou gostando. Estou podem ser algo interessante. Minimamente. A aqui. A aqui. Distante. Comrade. Não tem nada. Não tem nada. Tem alguma coisa. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas... Eu vou até agora. A najednou neumí skákat? Tak co to je? Tohle to je nějakej dobrý poděl. Co to tady na mě hraje? To je sice hezky, že tady je ta bedna, ale... Jako já se oceň nehnu? To je blbost, ne? A idume jí běhat? Nezapomněla to? Nezapomněla. Tyvá to nechápu. Jako logicky ne, přece. Nezapomněla. A už. To chtělo asi úplně do kraje. Hm. Taká výška. To se ještě proběhnu, koukám. Na to ještě. Zbíraj. Zbíraj. Tak. Jako jsou to živé. Myslím si, že Anna Shears... Ne, 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 ne. Tady, tady ještě se května. Tady ještě, že teněj. O que é? Negativo. Mesmo se fazemos, tem muita estrutura do roubante do roubante. Vai ser um perigoso, se torna mais mais mais. Vembre e elementos que levam a metodologia. Então é isso que o roubante do roubante do roubante. Sim, primeiro contato foi em uma das minhas de ferramentas. Eles mudaram todas operações para o roubante. Mas parece que roubante veio dentro de uma semana. Trabalhadores finalmente tiveram o suficiente? Pensa, vem! O que você quer dizer? Idiot. Debiln. A máš to za sebou. Escritura. Momentík. Tá. Co tu máme dál? Tohle je taky skrín. A... Se zámkem. Zas prázdný. Tô. Tô. Hele, ho. Dole. Tiva, tady vůbec nenkám. Tady je zas milion cest. Tá, tam je jaká bedna. Já se mi docela hodí. Takže to může zapálit. Zkusíme, no? Takže to ještě. Takže to ještě k něčemu. Ne, vůbec k něčemu úplně. Že tady ještě k něčemu. Hm, ale potřeba bych ještě jednu tu flažku. eu vou eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu 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 Para que não? Tem algum tipo de escuridão de escuridão? Não sei, não consigo ver, mas... Eu só perdii contato com o escuridão de cima. Entendi. Não sei, não sei.